A Turquia acusa a polícia da Grécia de matar um refugiado sírio a tiros na fronteira entre os dois países. Segundo o governo turco, o disparo foi contra um grupo que tentava entrar na Grécia. Cinco pessoas teriam ficado feridas. Autoridades gregas negam o ocorrido. A Turquia abriga mais de três milhões de refugiados sírios e abriu as fronteiras para que os migrantes entrem na Europa. A decisão é uma tentativa de pressionar a União Europeia a colaborar com a ofensiva militar turca contra o ditador sírio Bachar Al-Assad. A crise gerou briga até dentro do governo turco. Hoje, uma discussão de parlamentares sobre o ataque terminou em pancadaria.